ó gambá, pra você entender o negócio aqui ó, vim buscar minha filha na escola aqui em Curitiba parei em frente de um rapaz que tem uma casa, ele fez um poço artesiano cara, olha lá ó o rapaziada tá pro lado de fora da rua aqui ó, botou um real, botou um real na maquininha lá ó ó o tempo, ó lá o tempo tá lá de um real, a quantidade de água que o rapaz tá colocando aqui ó, é um valor simbólico, entendeu o cara furou 290 metros cara, pra ter um poço na casa dele ó, e você me cobrando um absurdo essa água cara aí em Curitiba ó a quantidade de água o rapaz tá levando por um real aí o galão dele ó aí ó só a 2 reais vai encher um galão desse aí ó um valor simbólico, porque se não cobrar, tu não vira bagunça eles quebram tudo ó, tem 50 centavos ali ó ainda tem a tampinha aqui ó ó o rapaz tá da tampinha e tudo mais aí ó no meio da rua, rua ó, na cidade ó aqui no bairro, como que é o nome desse bairro aqui? Guabirutuba ó, Guabirutuba ó, ele mora aqui ó, ele fez o poço dele na casa dele ó e botou a bomba pro lado de fora pra só pros vizinhança utilizar água mineral ó 2 reais de água, o cara encheu um galão desse aí ó olha aqui ó, vou te mostrar o que você conhece ó ó, prefeitura veio aqui ó olha aqui ó tá vendo, dono da Nato? um abraço